A competência das nossas equipas, a irreverência das nossas equipas, a experiência das nossas equipas são um sinal claro que temos tudo para fazer o melhor por este Conselho. Temos um projeto e temos as melhores equipas e por isso, dia 26 de setembro, acreditamos que o nosso povo, os castrenses, nos irão dar esse voto de confiança para mais quatro anos de trabalho em prol deste Conselho, mas acima de tudo em prol dos castrenses. Contem comigo, contem com a minha equipa e eu contarei convosco no próximo dia 26. Vota PSD e CDS pela nossa terra.